Mas aí que tá outra história Porque o povo, a gente não sabe direito Porque, por exemplo, tem gente que fala que o Moro O Moro, lá da tua terra lá O Moro, da Lanhão, Curitiba Eles falam que tinha um projeto de poder Pra derrubar, pra assumir o poder lá na frente Que era um projeto de poder Foi estratégico, né? Foi estratégico pra ter Então a gente nunca sabe o que realmente é E nós, povo, ficamos ali no meio desse... Exato Você entendeu? Mas isso ocorreu na Itália Então, a operação Mãos Limpas, né? Depois dela, a corrupção conquistou impunidade Aqui no Brasil, a corrupção conquistou impunidade E quer mais, quer a vingança E sequestra essa narrativa Quer dizer, agora, a narrativa é Foram condenados porque o juiz era suspeito Tinha pretensão política Nunca pensou nisso Eu posso dizer que eu que sou do Paraná Nem Deltan Dallagnol e nem Sérgio Moro Pensavam em política Eles eram, obviamente, militantes da área judiciária E iam até o Congresso defender medidas de combate à corrupção Como as 10 medidas de combate à corrupção Pressionar o Congresso Sugerir emendas à legislação vigente Aprimoramento da legislação era uma missão que eles assumiram Depois de tudo que ocorreu Quando há esse sequestro de narrativa Veja bem, vamos lá O lado prático, né? Um juiz de primeiro grau Ele passa num concurso Ele só passa se for competente Ele não é indicado politicamente Um ministro do Supremo não tem concurso Ele é indicado politicamente Então, quem é o suspeito? O juiz de primeiro grau Ou o ministro do Supremo Tribunal Federal? Mas tem uma outra coisa Porque, por exemplo Mas o Senado não era, né? Não, não Então, nós temos que mudar, inclusive, o sistema no Senado Porque hoje funciona o presidencialismo de muito poder O presidente do Senado é que decide se vai instalar um processo de impeachment Ele enfia na gaveta e guarda, né? A gaveta não é o melhor lugar Então, nós temos que poder recorrer ao plenário Para decidir se determinado pedido de impeachment tem substância jurídica Tem consistência E realmente tem razões para tal, não é? Agora, eu posso dizer, viu, Emílio Com toda franqueza Estes dois vieram para a política Exatamente em razão do que ocorreu Esse retrocesso Ações julgadas Condenações consagradas Por vários magistrados E eles são desconsiderados Uma tentativa de desqualificação Imaginaram Cumprimos a nossa missão aqui Vamos tentar cumprir agora na política A política passa a ser a ferramenta política Para esse enfrentamento E certamente vamos continuar essa luta Para chegarmos a uma nova justiça No Brasil